Você duvida fazer todo mundo ficar quieto no restaurante? Duvida? Duvida? Todo mundo? Você tem que escutar a fala Vai, 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 vai Desculpa, mano Pisou no meu pé, louco Desculpa, gente Tomei um susto Que desgraçado de merda Dá bom moral pra nós Escreve o que eu entro mais Aí, eu trago uns caras no restaurante brabo em São Paulo Que não entra nem de short O cara tá de short e entrou O cara reserva a mesa pra nós Vou fazer uma porra dessa aí Não entra... Ah, John, fiquei de fora Justa causa, não é não? Eu falei três vezes aí É só que é um... É só que eu entro Oh, é que eu entro a pizza de igreja Não sou mori É só que eu entro a mesa